E aí pessoal, aqui é a Xulia Kiri Mais um vídeo final E hoje eu tô com o meu irmão Mas a gente não ainda conseguiu resolver o problema do seu caminho Então, o Miguel vai ficar sem dúvida E a gente tá cagando aqui Eu tô bem aqui, ó Oi gente, tudo bem? Aí a gente vai ficar mostrando Tá vendo? Tá vendo? Música 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 Então é isso aí Uhuuu Então é a casa rovete Acho que me deu aqui E eu Então essas que vocês estão vindo agora Mandei aqui Mandei aqui Mandei aqui Mandei aqui Mandei aqui Mandei aqui Mandei Mandei Vai Mandei Mas daí gente não vai Jarder nem invade O que a gente vai fazer é jogar Ó gente Se vocês quiserem Se jogarem comigo é só isso , eu vou escrever Julia Kit 4444 Hoje eu vou te te me amei Meu nome é minha Minha Cachorra Minha é o meu nome Minha Cachorra Minha 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 Vou te pedir a uma coiva Esse mapa Ele é bem divertido Mas o que a gente não sabe A gente não deve ver a sua Cachorra Mas o que a gente não sabe Eu tô com choro Eu tô com choro Eu tô com choro Tem um monte de poca Aqui achar que eu ganhei, ja, não me diga eu não adoro muito eu não adoro muito que eu adoro Blue eu não adoro muito que eu adoro muito que eu adoro flown lo é muito loyal aqui essa planta ela é muito cara perigo o que como assim Eu tô dançando. Como assim? Olha o Ed. Olha só. Aqui é o Miguelinho. Aqui eu vou dançar. É muito engraçado. Eu acho que eu já consegui comprar a Penéia Plants. A Plants é muito bonita. Eu acho que é grátis. Eu não vou pra denúncia. Porque eu nunca quero denúncia também. É só apertar no Jack. Tem o Spider-Man. Agora eu vou apertar no Jack. Que é o Jack. Ah não. Não, 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 não. Eu tenho a presença da My Melody. My Melody. Eu amo a My Melody. Essa aqui eu amo a Hello Kitty. Gosta não é minha. Vamos ver do outro lado. Também tem a Hello Kitty aqui. A Kitty present. A Kitty present. É que não tem a carinha dela. O nome dela é o Gostadinho aqui. O Gostadinho aqui em tudo. Espera aí. Esse daqui é com um coelhinho presente. Ó, natureza. O Gostadinho aqui. E você vai. Ao que eu saí que ela é a vida E o que eu saí que ela é muito forte O que eu saí que ela é muito forte Eu só sei que eu saí que ela é muito forte Eu acho que ela é muito forte Eu vou te dar uma olhada Depois de tivê-me a fazer uma olhada Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Eu não soube Eu vim aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?